A situação, aí graças a Deus que os mototaxistas botaram água, botaram ração, parece que ele quebrou o quarto. Eu falei com a dona Marilene, acho que é só deixar ela na Prime que eles vão se responsabilizar, viu? Ele tem carinho aqui, se ele tá com muita dor, ele não tá conseguindo... Ele tá assim com as duas perninhas dobradas. Pegou ela. Pegou ela. Pegou ela, não mete nada, pegou ela, botou, 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 botou. Pegou ela. Olha só. Olha só. Olha só. Obrigada. Ai, Maria, deixa eu pintar o coração. Ô, meu Deus, pague vocês. Obrigada. Ô, meu amor, obrigada pelo trabalho de vocês. É lá o rapaz, a mulher. É na Praia, na Rua da Bomba. Obrigada.